Perônica, a gente vai fazer um instrumento de auxílio. A gente vai precisar de um instrumento de auxílio. A gente vai precisar de um instrumento de auxílio. A gente vai precisar de um instrumento de auxílio. A Elie e a Perônica, a gente vai utilizar junto com a Nautos, são os indicadores do Sarau da Maria. A gente vai ver se agora é 29 de março. Já tem forma, a Verônica vai falar. Não vai falar, mas a gente também. A gente vai estar preparada. Deixa eu te falar. Boa, viu? Tá ótimo. Você ainda vai escolher o outro. Pouca pessoa não vai assistir agora. Vou deixar vocês entendendo com vocês. Gente, boa noite. Boa noite. Então, quem está aqui agora é a Verônica. É a sua alma, o seu coração e os seus peças. E não é à toa, ali pelo caso, que eu... Nossa, eu me identifico muito com as coisas que a Verônica escreve. Então, assim, pra mim é um prazer contar a voz sobre isso aí. Aí, o primeiro poema são as mulheres. Esse poema, inclusive, foi visitado, né? Visitado pelo Vita e pelo Gê. E eu vou falar pra vocês. Ai, meu Deus. Feu Nikola Seja um pouco de todas... Um pouco de todas, dragão me erra. Nós... Não há de desarcar. Assim, como um pouco de mim, está em todas . Entre todas, um pouco de cada uma está. Está, quem são essas mulheres de tantas facetas? Às vezes frágeis, abrem suas gavetas, às vezes fortes, fazem o que dá a velheca. No rompante cruza o espaço feito com letras, outras vezes voam delicadas bordeletas. Somos tantas numa só, de frente diversos de mares, ao sonho de envergoada, do chão levantando o pó. Rogamos ser compreendidas, por toda a emoção que nos move. Corremos para o mesmo abrigo, quando o tempo espurece e chora. Verão. Lindo! Lindo! É o que eu vejo, né? O que eu vejo. Olha essa, pessoal. Dá licença, Bertão. Quando você veja minha boca, segura meu rosto com as duas mãos, como que ampara qualquer coisa leve e frágil. Com os olhos entreabertos, aproxima tua boca da minha bem devagar, para que eu possa sentir o calor que dela arrebenta. Toca meus olhos de um jeito e mais, assimula a textura que vai queimar a minha boca por um dia. Modista, roçando vez ou outra, depois de lábios engatados, decebidos, faço mesmo. É quando a minha língua alcança a curança, deslizando, na conquistão dessa língua que o nosso amor engendra. É assim, teu beijo em mim.